Ué, o que é que tá batendo aqui? Deixa eu ver aqui. Ih, é a Pitanguinha. O que é que o Pitanguinha tá fazendo pra... Ô, palhaça, o que é que aconteceu que você ia estar aqui uma hora dessa, palhaça? Ô, 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 Blubli, ainda bem que você tá aqui. É porque eu moro aqui, né? Eu tô muito nervosa. O quê? O meu marido saiu pra poder comprar carne, pra poder fazer o almoço. Já tem dias que ele não volta. É sério? Calma aí, rapidinho. Ele saiu. Ele acabou fazendo comida. Ele saiu pra comprar carne. E até agora não voltou? Até agora não voltou? Caramba. O que que eu faço, Blubli? Pá, sei lá, faz ovo.